Gotas Produções apresenta Almir Sateri Banda, o maior violeiro do Brasil, em comemoração ao Dia dos Namorados. Almir Sateri Banda, dia 12 no Planalto Tênis Clube de Araçuaí e dia 13 de junho no Automóvel Clube de Montes Claros, às 22h. Apoio Centro Médico Mais Saúde. Realização, Jackson Martins Produções e Eventos.